Todo mundo tá com medo, rapaziada É a questão do root Por incrível que pareça, uma parada que a gente nunca achou que possivelmente seria um motivo de ban Hoje tá sendo no Free Fire Ainda não acredito que seja o root Porém é uma hipótese, então Pra galera que usa o screen shift pra esticar a tela Eu tô trazendo aqui uma forma de você esticar a tela sem usar o screen shift Da mesma maneira que eu uso, eu nunca usei o screen shift Até porque eu prefiro sem o screen shift Mas a maioria dos usuários do Free Fire usam o screen shift E muita gente agora não sabe o que fazer Então eu vou ensinar uma forma que eu uso pra vocês Espero que vocês gostem Se você gostar deixa aquele likezão aí Se inscreve no canal E é isso Ontem eu tava em live O GB apareceu na minha live e tal Diz que era pra me chamar ele no Instagram Pra me chamar ele no Instagram Que ele ia me responder lá e tal Pra gente trocar uma ideia sobre o x86 Aí eu mandei a mensagem pra ele E ele não me respondeu Ainda né Ainda não me respondeu Se ele me responder Assim que ele me respondeu Passa alguma coisa pra vocês Por enquanto ainda não tenho informação nenhuma sobre isso Mas se eu tiver Eu passo pra vocês no canal Beleza? Vou pular minha telinha aqui Cadê? Pronto Pode ser Daqui tá o meu emulador Tá vendo aqui? Ele tá com o ícone do Flamengo Mas é só isso mesmo E o arroba do meu Instagram Mas é o BlueStick 5 Tá? A última versão É Eu vou tá entrando aqui nele Aqui pra vocês verem Eu tô com a tela esticada E não tô usando o screen shift Né? Eu vou ensinar duas maneiras De você fazer isso Pra quem tem Placa de vídeo E pra quem não tem Placa de vídeo Entrar aqui, né? Mostrar pra vocês Que a minha tela Ela é esticada Padrão, pô Padrão Sem precisar usar o screen shift E pra mim assim é melhor Eu não sei se é só coisa da minha cabeça Mas eu uso assim Eu prefiro assim Sempre Nunca quis usar o screen shift Imagina que eu ia na minha conta Agora eu tomei ban Daí pra acabar Ontem tinha Um Um Menino que ele tomou banho Live ontem, mano Natural 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 telis Acho natural nelis Alguma coisa assim Natural nelis Ele é da Ele é da Da coffee Ele é streamer da coffee, mano Mano, ele tava chorando em live, cara Muito triste Ele usava a Play Store Tomou bom usando a Play Store Ó, rapaziada Tá aqui a minha tela esticada Como vocês estão vendo, né? Esticada E não tô usando nada, ó Não tô usando o screen shift A única coisa que eu tenho no meu emulador É o meu site Aqui, inclusive Se você quiser baixar Tá na descrição aí Pra você baixar, tá bom? Baixa no emulador Ou até mesmo no celular É... E só isso, pô Aplicado Analyzer E a Samsung Store E hoje eu vou fazer live usando a Xiaomi Vou fazer root no emulador Pra ver Eu vou fazer tudo que não pode, mano Vou fazer tudo que não pode Pra mim ver se eu vou tomar o banho Vou estar até o gelo e tudo no emulador Pra ver se eu vou tomar banho live hoje Então se você quer ver isso aí, mano Sete e meia da noite Eu tô ao vivo no YouTube, beleza? Bom, sem mais enrolação Como que eu faço isso? Rapaziada, a primeira coisa Pra quem não tem placa de vídeo Pra quem não tem placa de vídeo Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui, ó Configurações de exibição, tá? É... Aqui a minha resolução é 1499x1080 Você repara que a minha tela Na área de trabalho Que ela é meio esticada Então o que que eu faço aqui, ó Configurações de exibição Para quem não tem placa de vídeo Entendeu? Pra quem tem placa de vídeo Eu vou ensinar lá a minha seguida Ó, vai vir aqui Configurações avançadas de tela Tá? Vai abrir essa partezinha pra vocês Agora vocês vão fazer o que? Vão vir aqui, ó Tá vendo que tá meio apagada aqui, ó Exibir propriedades do adaptador de vídeo monitor 1 Fica aqui Pronto Vai vir essa caixinha aqui pra vocês Agora você vai apertar aqui, ó Listar todos os modos Aperta aqui E aqui vai estar todas as resoluções possíveis Dentro do padrão do seu monitor Então você pode aqui escolher uma resolução esticada, tá? E você vai setar ela pra você usar no monitor O ruim de ruim não O que você vai ter que acostumar Por exemplo, eu A minha tela ficou um pouco esticada Demorou pra me acostumar Mas eu me acostumei, né? Você vai apanhar a resolução Aqui tem de 640 até 1499 por 1080 Que é a resolução que eu criei, né? E eu tô utilizando Mas aí no seu Não é que vai aparecer as mesmas resoluções Mas vai aparecer essas daqui E algumas outras também, né? Dentro do parâmetro dos hertz do seu monitor Aqui tem 59 hertz e 60 hertz Porque o meu monitor é 60 hertz limitado, tá? Se o seu for 75 hertz Vai aparecer aqui também as resoluções em 75 Ah, Dex, mas o meu aparece Uma... Por exemplo aqui Aparece uma 640 por 1080 em 60 hertz E outra em 75 Isso quer dizer que o seu monitor Suporta até 75 hertz Então você pode escolher A do número maior No caso, a 75 hertz, tá bom? E assim sucessivamente Bom, você setou aqui Deu um ok e tal Aplicar Aplicou A sua área de trabalho Automaticamente Ela vai ficar A tela pra vocês Deve ter bugado no Google É porque eu setei ela Então eu vou reverter aqui Porque vai ficar bugado o meu vídeo Mas de vocês Vocês vão aplicar e manter Aplicar e aparecer manter Vocês vão clicar e manter E pronto Ok Feito isso A sua área de trabalho Vai ficar um pouco esticada Aí você vai entrar no seu jogo, né? Vou entrar aqui no emulador E vai vir aqui, ó Configurações Agora em visualização E aqui como mais simples do mundo Você vai colocar aqui, mano A mesma resolução que está Na sua área de trabalho Você vai fazer isso aqui também, ó Agora, beleza? Feito isso Legal Ah, Moises O meu não aparece As resoluções Eu quero pôr uma resolução Que não esteja na lista Como que eu faço, Dex? Eu A minha placa de vídeo Ela é uma NVIDIA Mas pra quem não tem placa de vídeo Vai ter aqui Intel Graphics Que não vai? Quem tem placa integrada da Intel Você vai entrar no painel da Intel E vai entrar em personalizar Uma resolução A minha não vai aparecer aqui Porque eu não tenho Como eu falei Mas você vai fazer isso Beleza Personalizou Aplicou na área de trabalho Aplicou no emulador A mesma resolução Já era Até indico que você use A mesma resolução Perdão pelos cachorros Rapaziada Os vizinhos Até indico que você use A mesma resolução em ambos Na telar de trabalho E no emulador Além de você manter A taxa de hardware Do seu monitor Fica mais instável Pra você jogar Pra mim é muito melhor Tá ligado? Sem comparação Agora pra quem tem Placa de vídeo Feito eu A minha resolução Quando eu criei Aqui ela tinha Tipo O meu monitor É isso aqui É 1024x768 De resolução nativa O recomendável No caso Meu monitor não é Full HD É um monitorzinho normal Quando eu comprei A minha placa de vídeo Eu vi que eu podia Criar uma resolução Entrando aqui Em painel de controle Da NVIDIA Eu posso vir aqui Da mesma forma Você vai fazer Pra quem não tem Placa de vídeo Vai vir aqui Você vai clicar aqui Ajustar o tamanho E a posição Da área de trabalho Aliás Primeiro vai vir aqui Mudar a resolução Aqui se você não tiver Uma resolução Que você se adapte Que você goste Vai vir personalizar E aqui você vai criar Criar resolução personalizada Você vai escrever Aqui a resolução Que você quer usar No caso aqui Vamos dizer assim Ah eu quero usar 1280x1024 É uma resolução boa Você vai colocar A taxa de hertz aqui Que essa taxa de atualização É o hertz do seu monitor E o seu com 60 Deixa 60 que nem o meu Se for mais Coloca o número Que é equivalente ao seu monitor Feito isso Se o de vocês Aqui tiver Entrelaçado Você vai colocar Progressivo Beleza E aqui você vai clicar Em testar O meu Se eu clicar Isso vai dar Aquela borda Aquela tela Apertando o vídeo Vai ficar tudo quadradão Então é melhor Eu não fazer isso Porque o meu Gravador Está citado Com a resolução Que eu estou usando Mas vocês vão Apertar em testar Beleza E aplicar Pronto Feito isso A resolução Que você criou Vai aparecer aqui Em personalizado Aperta aqui E clica em Aplicar Agora clica em sim E pronto Aplicou a resolução Aqui Ok E agora o que você vai fazer A Dex ficou com borda preta Ficou com borda preta Você vai vir aqui Ajustar o tamanho E a posição Da área de trabalho Aqui A primeira coisa Que você vai fazer É clicar aqui O de vocês Vai estar bem aqui Taxa de proporção Você vai clicar em tela inteira Vai dar um aplicar Desce aqui para baixo O de vocês Aqui vai estar em GPU Alguns não Mas a maioria Vai estar em GPU Você vai apertar em vídeo Deixou o vídeo aqui E pronto Dá um aplicar E pronto Acabou a borda preta Tá jogando com a resolução Esticada Sem 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 precisar usar O screen shift Sem precisar fazer root No emulador Pelo menos por hora É bom você não fazer o root Não que seja o motivo Mas é bom você não fazer o root E a gente descobrir Qual que é o motivo Do ban Que a galera está tomando Como eu falei Tem gente usando play story Tomando ban Tem gente usando Huawei tomando ban Samsung tomando ban Então não é só O FFARES 186 Que é o problema Talvez nem seja isso O problema E talvez também não seja o root Mas o que leva a crer Que sim É o root Não o root Mas o aplicativo Que você instala Através do root No caso Color changer Screen shift Se você usa color changer Quer que eu faça um vídeo De como você vai usar O color changer Sem precisar do root Como você vai colorir A sua tela Sem precisar do root Deixa nos comentários Que eu vou tentar ajudar vocês Tá bom É isso rapaziada E a noite tem live Vamos tentar falar com o GBD novamente É isso Fiquem com Deus E até a próxima Foo